Hoje eu vou repercutir aqui a ação popular que o Novo ingressou contra o nosso ex-governador, o Leite, no Estado, e que essa ação, ela deu, o juiz, ele apontou que os argumentos eram bem ponderáveis e deu 48 horas para o nosso ex-governador se justificar sobre a sua pensão imoral e ilegal. O Novo, inclusive nessa ação, ele sustenta que o governador tem que devolver os 40 mil reais que ele já recebeu, de forma imoral. Esses 40 mil reais, se a gente converter pelos exames do Marcon que apresentou agora, daria 400 exames, mais ou menos, para a população, é dinheiro público. Agora, o governador, ele gravou um vídeo tentando justificar o injustificável, mas se ele revogou a lei que existia das pensões, por que ele foi lá e pediu pensão? Por que ele optou por receber esse benefício? Outra pergunta que fica, se tem transparência no ato dele, por que não foi divulgada no Diário Oficial? Foi feita administrativamente, internamente, e simplesmente conceder a aposentadoria sem publicar no Diário Oficial? Estranho isso. E já que ele abriu mão da aposentadoria aos 37 anos, será que ele devolve quando? Esses 40 mil. Será que ele achou moral então ficar com os 40 mil que ele já recebeu? A desistência do governador só fortaleceu a ação do novo, mostrou que não é fake news, que era verdade. Se ele tivesse certeza que estava fazendo da forma certa, ele não tinha que desistir da ação, ele tinha que tocar até o final. Mas ele sabe também que é muito imoral isso aí. Um cidadão comum, que nem nós aqui, tem que trabalhar até os 65 anos de idade para se aposentar pagando, contribuindo com impostos, para ganhar uma aposentadoria desse tamanhinho, que nem diz o Fiuza. Mas o pessoal que mora no Palácio com 37 anos de idade já sai recebendo por, que seja quatro anos. Mas é totalmente imoral isso para alguém que quer voltar a ser governador. Segundo lugar, uma pessoa que diz, nunca mais vou concorrer à reeleição. Deu sua palavra, falou na mídia e tudo mais. Mas daí renunciou ao cargo que o povo foi lá e elegeu ele para cumprir o mandato inteiro. Ele foi lá e abriu mão disso aí, deixando a população na mão. Agora ele quer voltar a ser governador de novo. Vale a palavra dele ou não? Nós temos que repensar muitas coisas sobre isso. Mas é a sua parte, vereador Marcon. Olhos marejados, cabeça triste. O vídeo de ontem, para quem estava em depressão, olha, teve que evitar colocar uma corda no pescoço, porque escutar o Eduardo Leite ontem, eu digo para vocês, seis minutos de uma depressão profunda. Engana alguns, outros não, fica a critério do governador aí. Mas eu queria dizer, vereador Escalco, parabenizar o Partido Novo. E no vídeo de ontem, aliás, ele fala que ele abriu mão para não morar mais em palácios. Ele esqueceu de dizer que ele abriu mão para tentar passar perna no Dória, para ele ser o candidato a presidente. E aqui eu quero lembrar um exemplo, e bons exemplos, independente de partidos, devem ser parabenizados. Romeu Zema, em Minas Gerais, nunca morou em palácio. Ele abriu o palácio, criou um museu para mostrar que político não é mais que ninguém. Nós somos funcionários das pessoas. Nada além disso. Não tem que morar em palácio, não tem que ter carro especial, não tem que... nada. E aí o governador ontem, o ex-governador, no seu fatídico vídeo aí, que realmente emocionou a todos, ele disse que agora ele está morando de aluguel. Pois bem, eu queria lembrar ao governador que muita gente que ele impediu de trabalhar, vereador Bressan, inclusive os vanzeiros, venderam o seu ganha-pão e hoje moram de aluguel também. Daqui a pouco venderam sua casa. Então, se ele não está satisfeito, que inclusive no vídeo ele falou que não tem décimo terceiro, que faça um currículo, que vá na Randon, na Marco Polo e entrega que ele vai ter o décimo terceiro, se esse é o problema. Tem que parar de chororô, tem que ser mais transparente, político ganha bem, o governador ganha bem, vem um chororô, tem que ganhar menos que deputado. Mas larga, abandona, busca outra coisa, seja feliz em outro caminho. Agora, aquele vídeo, para cortar os pulsos que ele fez ontem, sinceramente, foi errado, admita que está errado, devolva o recurso, peça desculpa e segue a vida para frente. Obrigado. Obrigado, vereador Marcon. Exatamente. É imoral e a população está vendo isso. E a população vai fazer a sua avaliação agora nas próximas eleições. Muito obrigado. Obrigada.